O primeiro beijo é o resumo da minha vida. Não aconteceu. Eu era muito bosta na escola, eu sou um pouco ainda, mas na escola... Eu era aquele cara assim... O pessoal tava brincando de verdade o desafio. Lembra dessa brincadeira? Verdade o desafio? Aí o pessoal tava brincando. Aí eu falava, gente, vou brincar. As meninas falavam, parei. É sério. Desespero. Era muito ruim, sério. Caralho, era desesperado, bicho. Eu não pegava ninguém. Sabe aquele cara que todo mundo na sala já tinha beijado e você não? Aí você tem que inventar que sim, entendeu? Porque todo mundo vem com os assuntos. Não, porque não sei o quê. Aí eu falava, não, já beijei. Só que aí minha escola era de bairro. Todo mundo se conhecia. Ah, tá de férias. Era a mesma galera da escola. Aí voltava das férias. Aí eu falei, não, beijei a galera. Mas quem? Falei, não, amiga minha. Falei, qual amiga, Renata? Que nós conhecemos todo mundo. Falei, derrame. Entendeu? E aí, lá que eu aprendi a mentir. Foi aí que eu aprendi a mentir. E, porra, eu ensaiava no gelo, não tem? Você bota... Aula. Você bota o gelo no copo e fica assim, ó. Tentando pegar o gelo. Tentando pegar o gelo com a língua. Tentando... Era assim que eu beijava. Aí não ia dar certo. Aí, beleza. Só que eu já tava também, não. Na mentira eu já tinha convencido a galera que eu tinha beijado três pessoas. Até fazer 23 já é bom. Falei, não, então tá tranquilo. Com 11 ali, 12 e tal, não sei o quê. Aí, um dia, a gente sempre brincava na rua de uma mina lá da escola, que era a Renata. Muito minha amiga. Ela é minha amiga até hoje. Aí, a gente lá brincava, não sei o quê. Tudo, não sei o quê. Vou brincar de não sei o quê. Pico esconde. Aí, alguém chegou pra mim e falou assim, Renata... No meio da brincadeira. Eu não tava preparado. A gente, não sei o quê, falaram, hein? A Renata falou que quer te dar um beijo. Aí, eu falei, por quê? Não, porque não tinha motivo nenhum. Não tinha motivo nenhum. Vocês me veem quando eu era criança e falaram, não, é realmente... A Renata tem problema mental. Aí... Aí, eu falei, por quê? Os caras falaram, também não sei, mas ela falou que quer. Eu falei, esses caras, sacanagem. Esses caras estão de brincadeira. Ele falou, não, é verdade. Ela falou que vai. Aí, eu falei, não, pô. Aí, eu comecei a suar. Não tem o que você falar, não, não. Aí, não, pô, calma. Não preparei nada. Não preparei nada. Não ensaiei ainda. O que é que tem que fazer? Aí, os caras falaram, você já beijou a galera? Eu falei, não, a galera. Mas, a Renata, não. Porque, sabe, você tinha que inventar uma desculpa. Suando tudo, suando o cu, suando tudo. Aí, eu falei, não. Aí, eles falaram, não, ela tá te esperando lá atrás da árvore. Aí, eu falei, ela tá atrás da árvore. Eu falei, vamos. É pra ir agora? Aí, os caras, é. Ela já tá lá. Aí, eu falei, mas ela tá pronta? Aí, os caras, tá pronto. Eu falei, é, chega aí. Os caras, é, bicho. Por quê? Eu falei, não. Sabe quando a perna começa a falhar assim? Aí, moleque, o pau já dura. Ela tá escuro já. Ela falou, ela vai me beijar? Vai. Tem? Porque o meu pau queria ver. Nunca tinha visto isso, entendeu? Ele falou, cadê, 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 Renata? Vai beijar? Vai beijar? Caralho, vamos ver. Cadê? Aí, aí, levantou, falou, bora, bora, Renata, bora, bora. Eu falei, calma, viado, calma. Aí, fui, né? Tava descalço, bermuda e tal. Aí, é, nossa, um cheiro de frango molhado. Aí, chegou lá, bicho. A Renata era minha amiga. Eu tinha intimidade com ela, mas a gente nunca tinha falado em beijo. Aí, eu cheguei lá, ela tava lá. Aí, eu falei, Renata, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Aí, eu falei, é, legal. Aí, ela ficou assim. Eu falei, o que foi? Aí, ela falou, Renata. Eu falei, não, me falaram aí um negócio. É verdade? Eu falei, o que falaram? Eu falei, ó. Porque ela queria ouvir de mim. Mulher ruim. Aí, eu falei, falaram aí um negócio de beijo e tal. Acho que nem é verdade, não. A pessoa é uma sacaneia, né, Renata? A pessoa falou, não, é verdade. Eu falei, não é, não. Aí, ela falou, tá bom. Aí, eu falei, quem vai primeiro? Ela falou, Renata, é um beijo, não é descendo um tobo água. Entendeu quem vai primeiro? É um beijo, caralho. Ela falou, vai primeiro. Aí, eu falei, tá bom. Aí, vai. Aí, fechou. Aí, nisso. Era na rua dela. O cachorro dela veio. Era um bacê. Eu nunca vou esquecer. Preto. Ele chegou, sabe o bacê? Aquele que parece uma salsicha. Tipo, ela falou, ai, 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 ai. Latino. Aí, a mãe dela saiu e falou, cadê a Renata? Eu falei, eu vou morrer. A mãe dela vai me bater inteiro. Nesse desespero, vai, não vai, não vai. Eu fingi que desmaiei. Olha essa ideia. Eu desmaiei e a Renata saiu. Eu falei, ah, foda esse pau no cu. Me deu uma bica e saiu. Ele falou, otário. Pá. Aí, eu falei, beleza, né? Tudo passou, ninguém morreu. Só que segunda-feira eu tinha aula. Aí, eu cheguei na aula. A galera, aê! Eu falei, o que que foi? A galera, aê! Caiu. Eu falei, não, beijei. Os caras beijou. A Renata falou que não. Eu falei, foi inesquecível pra mim. Ela nem se lembra das paradas. Pra ela, foi muito louco. Olha os caras, mas você desmaiou? Eu falei, a Renata é foda, né? Eu fiquei com a parada de ser o cara que desmaiou no beijo da Renata, sabe? E a gente falou. Eu falei, Renata, por favor, não fala. Dei cinco contos. Eu falei, Renata, não fala pra galera que nós não beijamos, não. Que era muito ruim. Aí, outro dia, eu fui falar com ela agora. Eu falei, Renata, vou fazer piada daquele... Filha da puta. Eu falei, Renata, vou fazer piada daquele primeiro beijo nosso. Ela falou, qual? Que não teve? Eu falei, Renata, vou fazer piada da puta.